18000 18000 O povo aprovou Vamos votar E confirmar Franklin vereador Vamos votar 18000 O povo aprovou Esperança precisa de um homem de garra Que tá preparado o homem de valor Meu voto é de Franklin Já tô decidido Eu vou confirmar Franklin vereador 18000 Vamos votar 18000 E confirmar Vamos votar 18000 O povo aprovou Vamos votar 18000 E confirmar Vamos votar 18000 O povo aprovou Dia 2 de outubro Meu voto é de Franklin Franklin 18000 O meu vereador Pro bem da nossa cidade Bem estar da nossa vida Apoio a juventude e aos idosos Mas ainda Ele é o nome certo É Franklin que vou votar Agora no dia 2 de outubro Nele pode confiar Vamos votar 18000 18000 E confirmar 18000 E confirmar 18000 E confirmar 18000 E confirmar 18000 Vamos votar 18000 O povo aprovou 18000 O povo aprovou 18000 E confirmar 18000 E confirmar 18000 E confirmar O povo aprovou 18000 18000 E confirmar 18000 18000 18000 Apoio a juventude e aos idosos